Dizer que estes haters tão on-level só são ilusões People não nos vê mas ouve o nome em todas discussões Tamo a vida longe Claro sou de ouvir os sons, tipo que rappo com a mão Tentes todas as emoções Tô focada, faço o meu Tipo nós, falas mal mas quando acordas Quer ser tipo nós, até sinto nós Mas no me incomodo, carro parece nave Tu só vejo Telas e botões, vocês abrem portas Não está-me a abrir por tons Kendra, essas miúdas abrem pernas só para evitar os tons Aprecie o vinho tinto enquanto pinto tons Pra mim, conselho, sou bem-vindo, sinto a vindo um monge Nesse vosso rap, sou respeito cinco nós O resto eu atropelo, não evito, não desvio cones Não há cordão umbilical, não preciso ponte Barras quem me trouxe foi a boss Não é o bingo doce Vocês são carros sem matrículas Nós, with the best Ponto final e não há vírgulas Isso é xadrez e eu Me bato, sou calígula Brado a tua mandíbula Inflama como fístulas A cadela, escolho reiras pelo faro Sou carnívora Esmago, sou uma víbora Apago até partículas Teu plano de me parar Foi abortado, traz-me as pílulas Comigo fez-te um match Sem falar da área agrícola Uh, isso é rap mistria Tanta linha que parece ser um S com estrias Isso tá cheio de rainhas E web de rap macias Tô focada no meu hustle Faz a cash vicia Preocupa-te contigo, já o mestre dizia Se opiniões fossem dinheiro Nem um dread te cia Contigo o microfone Nunca aqueces fria Tu que repas fosse fixe Até um peixe se ria Não faço piruetas Nem sequer no motocross Tive A mim não levas, não tens cardio Isso é crossfit Pumba porque inveja é transmissível Mas não foge disse Tô contigo enquanto eixo o saco Mais de pospice Querem se comparar? Malucos sem um hospice Faturem off-kid Aprende como um boss vive Eu sou uma boss beast Desfaço verdes Paul Pierce Podem-nos chamar de Black Mamba Ninguém com hospice E se há melhor, diz Não vos vejo só piece Porque sou gigante Tu és anão tipo albite Raias da Dior Postura sempre low-key Chama-me doutor Sou terror desses OGs Uh, mesmo trono nova dona Diciono com uma soma Sono, sou na cova Fico só nas sombras E olho só na conta Enquanto os voces rassos Vêm e notem, sou na prova Roubo quem te rouba Prospeita sou da zona Canalizador, cash pinga toda hora Meu rap vem da rua Não é bossa nova Ouvir a Kendra Kuya É tipo roupa nova Nasci pra tá no topo Tu sou com manobras Agarram-se Enrolam-se Em pau Como as cobras Pro bife que eu trago Nunca os dem toma sopa Quem é leão caça Adicioso como as sobras Tchau 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 Tchau